É mais um passo rumo a um eventual confronto. A Coreia do Norte anunciou ter aprovado o projeto de operações militares contra os Estados Unidos. No comunicado oficial foram utilizadas expressões como o esmagamento de inimigos, invocando recurso a armas nucleares para o concretizar. Alegadamente, Pyongyang já posicionou uma bateria de mísseis de médio alcance apontada para o Pacífico. Os Estados Unidos reforçam o poderio militar na zona. A Rússia considera totalmente inaceitável a posição de Pyongyang, que acusa de bloquear as hipóteses de um futuro diálogo sobre o programa nuclear. A França apela à China que intervenha. No meio de tudo isto, grande parte dos trabalhadores do complexo intercoreano de Kaesong estão impedidos de ir trabalhar. Um deles afirma que o ambiente nesta área industrial é gelado. Há vários soldados norte-coreanos a controlar a fronteira. Os trabalhadores estão preocupados. Entre o que não passa de retórica e o que pode não ser, alguns analistas consideram crítico o dia 15 de abril por se assinalar o aniversário de Kim Il-sung, o fundador do regime norte-coreano. Adivantismo natural e-coreano. Adivantismo natural e-conse. Adivantismo natural e-tech. Adivantismo natural e-cats, Obrigado.